Por que a gente consegue juntar 3 milhões na Avenida Paulista e não consegue 3 milhões de votos? Ah, a pergunta é de 1 milhão de dólares. É. Responde, você consegue. Não, é, responde aí no chat. Eu tenho uma explicação. Freud talvez explicasse, mas eu tenho uma... Eu fui beber numa fonte que traz uma explicação. Quando eu fiz uma pós-graduação em política pela PUC, na minha pós-graduação, eu li um livro de um pensador político francês de 1800. Olha como o cara estava à frente do tempo. 1800. E ele dizia assim, o código não vota no código. Não se iluda. O cara cantou a bola em 1800. O que ele queria dizer? Mulher não vota em mulher. Pode olhar que a maioria lá é homem, em Brasília. E as mulheres são a maioria na sociedade. Por que a mulher não é maioria lá? Porque a mulher não vota em mulher. Preto não vota em preto. E a maior parte é branca. A maior parte dos deputados é branca. Mas da população não, né? Então, gay vota em gay? É a mesma coisa. Não. Gay mais fácil falar mal de gay, né? Do que votar em gay. Então, tá por aí o negócio, entendeu? Aí, quando a gente tenta, parece que os iguais não se reconhecem. Porque se a gente acordar pra isso, se a comunidade LGBT acordar pra isso, a gente vai virar um fenômeno. Ninguém segura essa comunidade. Ai, gente. Ninguém segura. Você tem noção que nós poderíamos derrubar todos que estão lá no poder e colocar só a gente nossa? Aí, a gente não precisa ficar implorando ajuda de ninguém, mendigar ajuda de ninguém. Nós somos o poder. Nós não precisávamos ficar batendo a porta de ninguém, pedindo, pelo amor de Deus, uma chance. Sim. Sabe, hoje eu sou coordenadora municipal da diversidade. A gente vai falar disso bastante, inclusive. Mas olha que louco, né? Eu só cheguei lá porque um hétero conservador me deu oportunidade.